Luzes, olhos atentos a passarela, todas as tendências e estilos das próximas estações. É a semana de moda em Belo Horizonte. Mas e fora das passarelas? Como é que se vestem as pessoas que criam essas roupas? Os fotógrafos? Como é que se vestem os donos de agências de modelo? O público? Será que fora das passarelas a moda também é fashion? Cores fortes, extravagantes, acessórios vão de bolsas a cachorrinhos de estimação. O pessoal da produção tem um cachorrinho e está aqui no salão com ele. Aí eu trouxe a minha para conhecer. Óculos escuros, coloridos, uma mistura de linhas, lãs, couro sintético com calça básica. Eu acho que ele é mais antenado com a moda, né? De repente ele está mais de acordo com o que está acontecendo, ele está entendendo melhor o que está acontecendo na moda. Acho que é por aí. É meio zoológico. E como é que é zoológico? Ó, da tigresa, da perua, da lioa, é por aí. É fashion ou é normal? É só eu. Na sala de imprensa, fotógrafos, editores de moda. Mas será que para entender de moda é preciso ser diferente também? Com a palavra, os estilistas. De forma como eu estou aqui, eu vou no casamento, eu vou para o banco resolver minhas questões bancárias. Eu vou para todos os lugares. Será que não tem interno preto clássico no guarda-roupa deles? Tem um assim que eu uso só quando eu sou obrigado. Vale o estilo, a atitude. Cada um vem como gosta. Na guerra da moda, camufle-se quem puder. Não gosto de ser igual, talvez. Ou não gosto de ter rótulos também.